Agradecimento de agradecer ao município de Castro do Verde, ao senhor vereador Paulo de Cimento, muito que é feito pela cultura e que na nossa tradição do campo e da viola campanista, quando há 25 ou perto disso, ninguém pensava que a viola campanista, até chegava, cheguei a ouvir comentário, nem descansar de Castro, um dia há de se juntar os cantadores para cantar e não houver uma viola para acompanhar. O trabalho foi tão bem feito que, felizmente, hoje os tocadores da viola campanista são já tantos ou mais que os cantadores de baldão. E a pena é que os cantadores de baldão, os jovens, não apareçam tantos quando seria desejar a relação como aparecem os tocadores da viola campanista. Eu e os cantores que ainda se juntamos e que ainda estamos e que se mantemos firmes a defender esta tradição, tudo temos feito, fazemos o possível para que os jovens venham a ter connosco e enquanto puderem, eu falo por mim, enquanto puderem, estarei sempre aqui presente nestes eventos e que isto é realmente a cultura mais linda que há, que é a cultura mais genuína da nossa cultura alentejana. E eu fico tão feliz quando vejo, vi aqui a 33 ou 14 tocadores de viola campanista, coisa que há 25, 30 anos ninguém pensava que fosse possível. pensava que quando aqueles grandes mestres que estavam ainda na atividade, quando eles por força da vida deixassem de tocarem, que é a viola campanista, por isso simplesmente se calaria. Ainda bem, felizmente, o trabalho foi feito e aí está. Vamos lá ver, vamos lá tentarem a ver se os cantadores também vão aparecendo e vamos dar também a mesma força para que esta tradição se vá mantendo. Uma vez mais, o meu muito obrigado ao município de Castro Verde, à Rádio Castrense, ao Programa Património, à Cortiçola, ao Dom José Francisco, conforme ela a pouco disse, se nunca tivesse existido Rádio Castrense nem Programa Património, também se reza absoluta que eu falo por mim, também porque tinha acontecido o poeta Manuela Graça e eu quero ver o Manuela Graça. Eu nasci no Património. Muito obrigado. Obrigada.